Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre mais um filme de suspense previsível e meia boca da Netflix. Indecente, um lançamento com 1 hora e 36 minutos de duração com a seguinte sinopse. A protagonista dessa história é uma famosa escritora de livros de true crime. Ela vai visitar a irmã que está passando por uma fase bem tensa. Ela está se divorciando e provavelmente perderá a guarda definitiva do filho. Secretamente, essa irmã tem uma vida dupla. De dia é professora e de noite atende clientes adultos por webcam. Ela é uma dominatrix, uma artista performática para adultos. A escritora mal chega na cidade e já engata um relacionamento com o vizinho da irmã. Um detetive policial que trabalha no setor de homicídios. Após a escritora voltar do primeiro encontro com esse cara, ela descobre que a irmã foi assassinada. E agora ela vai precisar colaborar com a polícia para tentar desvendar esse mistério. Quem matou a irmã dela e por quê? Bem, Indecente não conta com uma sinopse, uau, super atrativa. Nunca vi esse filme antes. Mas assim, ainda existia uma oportunidade para a produção entregar algo coeso. Ele é baseado no livro Virtude Indecente. E honestamente, eu espero que o livro seja melhor do que essa adaptação. Aqui temos um suspense super mal construído. Escolheram colocar o responsável pelo homicídio em evidência na história, mas sem destaque algum. Para assim viabilizar um plot twist. Só que assim, essa reviravolta não é convincente e nem funciona direito. Juro pra vocês, assim que o personagem ganhou alguma relevância qualquer no filme, eu escrevi uma anotação sobre ele. Sim, eu faço anotações enquanto tô assistindo séries ou filmes. Pra mim, naquela primeira introdução do personagem, já tava na cara, estampado assim no filme, que aquele sujeito tinha culpa no cartório. Matei a charada de um filme de uma hora e meia de duração nos primeiros 15 minutos. Netflix, eu sou uma piada pra vocês? Para quem manja, o mínimo de roteiros, Meca Treffi rapidamente saca que aquele personagem foi situado dentro da história com um único objetivo. Causar um efeito surpresa no final. E conforme o filme tenta nos enganar, tenta criar suspense em torno de outros personagens, aí que vai ficando mais tosco ainda. Depois disso, eu tive uma experiência longa e tediosa. Ok, o filme realmente se esforçou para criar alguns suspeitos nessa história. E assim, gente, até pode convencer alguns personagens, mas do lado de fora, quem assiste não se convence muito bem. Claro, eles recorrem ao óbvio, muitas vezes, o marido da vítima sempre é o marido, né gente? Eles até mesmo brincam com esse recurso antigo. Mas é um pouco bizarro como inicialmente a escritora tá obcecada pela ideia de que foi o marido que matou a irmã dela. E do nada, sem mais nem menos, ela desiste disso. Ela tava super investigando o cara, coletando várias informações, várias evidências. E do nada, não desisti dele, quero achar outro suspeito. Ué, cadê a coerência? Não temos aqui uma investigação super envolvente. O filme acaba sempre seguindo as pistas mais óbvias. Para não falar que toda a investigação foi bem mequetrefe, teve uma informação sobre um dos suspeitos que eu não consegui prever dentro da história. Que era basicamente sobre a orientação sexual dele. Mas posso dizer que estou decepcionada com o Indecente, porque eu não fui assistir a produção com muitas expectativas. Eu esperava bem pouco dele. Mas se eu posso dar um conselho para quem tá pensando em assistir o longa, seria o seguinte, vai sem qualquer expectativa. Assim é melhor. Porque se você for com poucas expectativas, talvez nem esse pouco o filme atenda. Até existia oportunidades para entregarem algo interessante. Houve um momento em que a trama começou a caminhar para uma direção aceitável. Quando a gente percebe que existe um padrão ali, talvez exista um assassino em série. Afinal, outras mulheres que também são dominatrix foram assassinadas de um modo bem similar ao da professora. Porém, a justificativa final para esse padrão é estúpida e não faz sentido. E o pior de tudo que sempre me dá nos nervos, temos um vilão palestrinha. O vilão de Indecente não é apenas palestrinha. Ele também não conta com motivações claras. Não são convincentes, sabe? Além disso, temos outros personagens que foram inseridos na história por nada. Literalmente, nada. Não desempenham nenhum papel dentro da trama. Não espere muito deles, ok? O roteiro do filme lembra muito aqueles telefilmes, sabe? Filmes feitos exclusivamente para a televisão. Pois bem, o último que eu vi nessa pegada na Netflix, eu acho que foi Hipnotic. Que infelizmente foi um desperdício de talento. Nem as atuações se salvam. Não que sejam ruins, mas entregam apenas o esperado e nada mais do que isso. Na verdade, parando pra pensar agora, a professora barra dominatrix entrega uma atuação bem fraquinha. E o vilão também. Então te alerto, Indecente é um suspense passatempo que é totalmente esquecível e conta com um plot twist meia boca. Se você assistiu ele, me conta aqui nos comentários com quanto tempo você acabou sacando quem era o vilão da história. Pra mim foi uma espera tediosa até uma revelação de algo que eu já sabia com 15 minutos de filme. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Se você ainda não conhece o meu trabalho, eu te convido, aproveita, entra no meu canal e assiste outros vídeos. Se você gostar, se inscreve. Não esquece o like também e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus